A disputa é acirrada, cada lance bem disputado e cada jogada de êxito comemorada. É assim o clima do campeonato pioniense de handball adulto masculino, feminino e Master 30. Pelo adulto masculino disputam a competição as equipes Corisco, Unidos da Saudade Handball Club, Paulo Nunes e equipe Joca Vieira. Quatro dias de disputas em que os competidores terão o melhor de si. É uma oportunidade de reencontro, possibilidade de uma comboção ao nosso esporte aqui em Teresina e proporcionar um crescimento maior da modalidade, o GHC já vem expandindo isso e o campeonato é muito importante para a gente conseguir essas realizações. É sempre bom voltar aqui no CT do Juliano e voltar a competir, conseguir reunir os amigos de longas datas e praticar o esporte que a gente tanto gosta, que é o handball. Todos eles fizeram questão de frisar que a amizade é o ponto forte dessa competição. Fora da quadra, porque dentro das quatro linhas, o amigo virou o adversário. Era puxão de orelha, trompada, enfim. A moçada estava levando a competição muito a sério. E falando em disposição, a galera da categoria Master 30 estava rente. Pelo Master 30 participaram as equipes. Amigos do Igor, Novo Poti, Unidos da Saltade Handball Club, GHC 2004 e São Luís Esporte Clube. O nível da competição estava tão bom que a arbitragem enalteceu. Tecnicamente o handball piauiense está com um nível muito elevado. E aí vindo mais duas equipes de fora do Maranhão, um de Codó e um de São Luís, para brilhantar o nosso evento. E a gente, como direção de arbitragem, tenta ajudar da melhor forma possível para a gente poder propagar mais o handball aqui no Piauí. E aí